Oi pessoal, aqui é o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo continuando toda a repercussão do Mr. Olimpia, quem foi bem, quem foi mal e um dos grandes destaques negativos aí pra gente, pra infelicidade dos fãs foi o Big Rummy, que acabou ficando fora do Top 5, acabou ficando fora da briga pelo título e trouxe um físico muito aquém do esperado, decepcionou os fãs mas ele mandou uma mensagem pros fãs, uma mensagem até emocionante e que mostra todo o carisma e toda a humildade do Big Rummy e mostra o quanto ele se importa com a opinião dos fãs, o que é muito importante hoje em dia poucos atletas fazem isso, então aqui nessa postagem do Instagram ele soltou uma nota, ele agradece todo mundo pelo grande suporte que o povo vem mostrando pra ele através de e-mails e mensagens eu sei que a maioria de vocês se sente desapontado, com raiva e me odiando me desculpem por isso, aqui, tudo em letra maiúscula então ele faz um grande pedido de desculpas pros fãs e se explica um pouco alguns de vocês dizem que o Big Rummy devia fazer isso e aquilo mas vocês não sabem o quão difícil e doloroso é estar no palco do Olímpia com aqueles excelentes atletas eu ouço e leio tudo mas vocês deviam saber que eu fiz o meu melhor Deus é testemunha e as pessoas ao meu redor sabem disso foi uma preparação muito difícil eu fiz tudo o que eu deveria e poderia fazer mas agora, mas a partir de agora eu irei trabalhar para mudar tudo isso nunca irá me deter e isso nunca irá acontecer novamente Deus abençoe a todos vocês e aí até o Milos Sartiev faz aqui uma manda uma mensagem para ele que ele devia ser reconhecido como um dos melhores bodybuilders do mundo que ele tem Mr. Olimpia escrito nele todo e que ele veio um pouquinho mais pesado do que deveria nesse show e blá 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 e aí ele fala aqui uma palavra de... um conselho para você você não precisa jogar o jogo do tamanho ninguém vence você nesse departamento você tem um bom frame, um bom shape, uma boa estrutura está tudo aí você só precisa vir super seco e condicionado mantenha a fé muitos de nós acreditamos que você é o próximo na linha ou na lista ou da fila o que ele quer dizer é que muitos de nós acreditamos que você vai ser o próximo Mr. Olimpia então é um desabafo muito grande do Big Rami que mostra mesmo como ele está preocupado e como isso mexe com a cabeça dele como é importante para ele o título do Mr. Olimpia e como é importante para ele os fãs muito legal da parte do Big Rami muito legal da parte do Milos Sartiev também de conseguir aconselhá-lo é um guru, é um cara muito experiente e cuja palavra, cuja opinião provavelmente conta muito para esses atletas e é isso aí pessoal qual será o próximo passo do Big Rami onde será que a gente vai ver o Big Rami lembrando que ele ficou em sexto lugar e ele não consegue a vaga antecipada pelo Mr. Olimpia 2019 então a gente vai ver o Big Rami competindo em algum show próximo de você quem sabe para conquistar a sua vaga o próximo show mais provável que ele possa participar é o GP de Praga eu não vi ainda se saiu alguma coisa se saiu a lista de participantes mas vai ser um show interessante de ver pois eu creio que vários caras top 10 devem competir devem segurar a preparação para competir ali e tentar garantir a vaga ou pelo menos bons pontos para a corrida do Olimpia do ano que vem será que a gente vê o Big Rami no Praga Pro será que a gente vai vê-lo no Arnold Classic Ohio qual a opinião de vocês em relação ao período de esculpas do Big Rami ao físico do Big Rami e ao futuro do Big Rami eu vou ficando por aqui eu sou Miguel Chaim e até a próxima e até a próxima